As vezes eu me pego pensando no que eu me tornei Não me arrependo, mas com carinho lembro do que pra trás eu deixei Quando eu saí pela porta da minha casa e esperava o mundo ganhar Deixei comigo a mãe, o meu coração vive por meu lugar conquistar Caminha longo, tenho muito que andar 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 Com a luta de Titã contra Christopher Tomba valendo o cinturão de campeão absoluto da FIFA Nós testemunhamos agora as imagens anteriores do penúltimo evento realizado no Animo Club no dia 27 de janeiro E imagens agora inéditas de mais uma vez a hora de troco no dia 10 de março de 2013 Entrando agora no ringue de Titã Algo a declarar sobre o último evento, sobre o titã ter conseguido o cinturão de alguma coisa que os nossos filmes fanáticos ainda não sabem É, eu quero agradecer a galera que apoiou a nossa alocução, elogiaram muito nosso trabalho e isso nos dá mais gosto em fazê-lo Verdade, bem lembrado, bem lembrado Um trabalho que quando começamos não sabíamos bem como seria Mas tivemos muito mais boas críticas do que os negativos Mas sobre o evento agora, sobre a hora do troco O Titã vai fazer agora um esclarecimento sobre tudo o que aconteceu E então vamos acompanhar agora o campeão e o presidente da equipe nas suas constatações Primeira vez, vamos lá pessoal 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 Quase sempre fazem isso aí, vejam Pra quem não me parece que sou titã Vocês que estão presenciando na área do show da Liberação Internacional Vontaneja Aqui na nossa casa, quem fez trabalho É um grande prazer para nós estarmos apresentando para você Boa graça, pessoal Eu sou titular Um indo de ferro A perfeita da gente E esse é um frão bem grande que vocês tiveram aqui na rocha Ae Isso é... Obrigado Isso vai ser um grande direito Temos direitos a respeito do que eu quiser, do que eu desejar sobre ele. Mas eu creio que isso seja, de uma certa forma, não enxerga. Basta, claro, isso foi uma decisão. Talvez eu esteja com alguma coisa, talvez não louco. E eu acho que é mais fácil explicar como a minha intenção como uma pessoa aqui no meio. Eu quero chamar Pantio Batista, por favor, aprender. Pantio Batista? Quem será Pantio Batista? Ao meu ver, me parece ser um indicado por Titã a algum cargo, alguma coisa. Eu não consegui compreender bem daqui, mas Pantio Batista está aí se apresentando, parecendo um político, um pastor da Igreja Universal, não sei. Mas vem aí, não sei o que ele vai falar agora, vamos acompanhar. Ele entrou com seguranças aí, está ali mandando ele se posicionar em volta do rim. Quem? Quem é Pantio Batista? Vamos descobrir juntos. Já nos desculpa, agora da terra, vai para mim, a culpa do que vai para o resto do seu mundo. O que vai para o resto do seu mundo? Esparce com você. Sim, sim, sim. Não sei até que alguém nos cola, mulher do meu nome, come a bola. Se cada vez de cada carinho, em troca de um salgadinho. É um doido. Esparce com você. É um doido para eu morrer. É um doido para mim. Lá de você. Querido? Pantio Batista, antes de cada carinho. É um doido para mim. Não sei. É um doido para você, pessoal. Qual é um doido para mim e esse apoio que aização pessoal. Já está! E então vai para mim e essa composta. O presidente da minha filha, o que é a sua vida? Nossa senhora, se ajeitar o nosso treino. Que é o meu professor, o que é o seu ministro da minha filha, o que é o seu ministro, o que é o seu ministro. Obrigado, gente. Obrigado por chamar. Algumas falam aí, para quem não sabe, Banjo foi um administrador, um médico, de algumas questões de estantes, e eu acredito que a Piu, estando na cidade dele, está em nomes bastante capazes, em nomes, bastante diferentes. Sendo assim, Banjo, eu vou gerar o centro negro, a caráter para o Brasil, 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 para o Brasil. O Brasil, não se engano, principalmente, que nem a amiga da cidade, presidente do médico, não é mesmo coisa erila. O forte ao hospital tinha nada obrigado como a que não gostei não da Puglo, em dois lugares que decidiram. Mas, já vai ter, para o Brasil, para o Brasil, não é uma coisa errada, absolutamente que eu acredito que, para o Brasil, está certo, está certo. Então, antes de, oficivamente, eu transmitir o novo O comando da equipe para você, eu gostaria de fazer duas funções. A primeira delas é assim que você seja justo. Que você leve a sério, leve isso que você fosse. Como se você tivesse criado a equipe. Tenha seriedade. E a segunda, isso vai para todos os seus testemunhos. Não será uma transmissão de poder somente. Mas um mandato político. Eu quero deixar aqui para vocês. Que a partir do PDS de 2014. Nós teremos agora eleições. Anualmente, conforme o futuro da vida. Serão, presidente, ele vai ter um mandato de um ano. Ou seja, por exemplo. Eu te peço que você seja presidente. Com um mandato de um ano. Tem sete efeitos de 2014. Que é as novas eleições. E um novo presidente de Marcos. Você aceita as discussões? Vocês estão acompanhando esse tempo. E agradeço. E agradeço. E agradeço. E agradeço. E agradeço. A galera, o que ele vai falar. Agora, o ginásio. Galera, vibramos. Olha só. Cristo a Tertomba. E ao lado dele, Raon e Warrior. A parceria parece formada. Agora, Cris? Cris? Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Cris? Como pode ser capaz disso? Cristo a Tertomba. E Raon e Warrior. Eu consegui. É. A hora eu consegui eu convertê-lo. Só um momento que ele ia falar. Que bonito. Eu te paro de novo, por favor. Parabéns. Eu te pedi. Obrigado. Esperar meus queridos. Presidente. 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 Sou ilí tendencies. O que? Isso é estomar carinho. Eu tô aqui pra falar de dublamento. O que? Vocês táımar datando? Hoje. Hoje. Mas vamos alovar aqui. Eu garoto. E todos os esses. Re resolutions. Vamos alovar aqui. O nome é do crime. Ou terceiro. Quem fala da Cruz worst? Eu não posso lutar, vocês sabem disso, deixou bem claro para o mundo da última vez, e eu agradeço a todos os Estados Américos, eu não posso lutar. Eu não posso lutar, 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 eu não posso lutar. Eu não posso lutar, 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 eu O que eu tinha organizado, quando eu ainda era brasileiro aqui, era o alivante da Cristóvão pelo seu ato desde o tempo final. Isso nunca, nunca terá. Não há nenhuma coisa de que você tenha uma recebação no meio disso. Você quer ser o técnico dele, seja o que ele seja, seja o que ele quiser, seja bonito, seja valorecido em todo. Alguém tem o que, até, 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 até. Tá, licença, Mariana. É, licença, eu vou falar aqui, sim. Então, eu entendo bem que eu tenho que me esconder de você, Mariana, só aqui em detalhe. é porque uma das coisas que eu estou trazendo do NET para enfrentar aqui na nossa população é exatamente a possibilidade de qualquer jogador que achar necessário entrar aqui no ano passado, acompanhado de gerente, técnico, ensinado isso é algo muito novo, é algo muito novo, isso é extremamente normal o meu questionamento não é esse, como eu disse, você pode até me apoiar nas costas dele você pode apoiar, entrar ali, cumprir as costas suas, não importa o que eu não quero, não, 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 não o que pode apoiar, enfim o juiz dele, primeiro, primeiroечат o lanchone o que vai ser? o que vai ser? o que vai ser quando vai ter no canto? o que vai será? o que vai ser enferman, o que vai ser enferme? o que vai ser enfermeado?! arrejar, era fated no ar o que vai ser? o que vai ser enfermeado? o que vai ser gel bana? Esse é o que a gente tem que ser presente antes de não passar. A gente tem uma linha de caixa que pode ajudar o que agora, porque é que a gente vai cometer. Por que não vamos ajudar o que agora? Uma luta de poder. Por que nós? Por que nós? Onde é que a gente vai cometer a guerra? Aplausos Pessoal, o que é que é que é a bola? A única pessoa que eu me importa é a outra luta A outra luta Pessoal, quem é que sabe que é uma luta a atual? A três luta, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Bom, o que é que é o pessoal que sabe? Vou pegar aqui uma luta a atual Uma luta a atual é uma luta que traz quem você quer É uma luta que vai sobre a cabeça Com o acabamento Pelo morro Cadeada Vai ligar Vai ligar Vai ligar com a outra luta E ajudar O junto com os policiadores A vontade de falar da comunidade É uma luta praticamente semelhante Agora a pergunta Seria ou não seria interessante Ter uma luta a atual nesse formato? Tem remembers Aí A internet Mais uma luta aia A gente não vai gerir Tem verschiedene Deắn Então São Por isso In nuovo O brava não, vocês estão cientes de que eles pretendem transformar a saúde da Deus que não. Mas essa é igual a um dos lados. Eu vou te verificar disso. É dessa forma que você pretende exercer o seu lugar. Não, e não o melhor, mas o melhor é o melhor. O melhor é o futuro. O que eu acho que é o melhor para o futuro, o principal é isso. Tudo bem. Se é assim que você deseja, se é assim que vocês também desejam. Eu não tenho absolutamente mais nada nem o preço. É uma luta antipórea. É uma luta antipórea para vocês com quem. Não me interessa. Pode ser você, pode ser você, ou pode ser você, pode ser de tudo. Imoza. Ты, EU, 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 EU DU jogo. A CIDADE NO BRASIL 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 Bem, vai começar o combate Pierre de Aschigay e Loki Vamos lá, eleição de um grande combate Previsão de mais um grande show da FIU Vamos lá Não se espante se aparecer um dog alemão no meio do público Já está, vamos ao início do combate Começa ali como sempre um combate falado Alguma coisa, eles querem colocar o público no combate Estão vendo agora quem é mais vangloriado Estarismático, tipo assim Quem a torcida está apoiando no momento Agora a vez do Loki Loki tira a onda com Arit Gai Nós já sabemos onde isso vai terminar, não é, Jim? Nós já sabemos onde isso vai terminar Vai terminar em pancadaria Só não sabemos exatamente qual a intenção dos lutadores Em querer colocar o público no combate Uma vez que basta apenas a ação Quando essa área o público irá se lutar Eles estão dando margens para que o público Se irrite e faça essas demonstrações de carinho, Jim? Exatamente Mas vamos lá Finalmente Entra a Anklings Uma das especialidades de Loki Apesar, mais uma vez Apesar do corpo não muito forte Não aparência franzina É um dos lutadores mais técnicos que nós temos na field Exato Então não está de certo modo equilibrada Se for em comparação de perfil Os dois são dois franzinos Mas também bastante técnicos Verdade Olha a demonstração aí Boa Ótima habilidade de Loki Já colocando Irish Guy no chão Fez ali o Headlock Dando trabalho ali no início logo para Irish Guy Saída ali na boa Conseguiu prender ali ainda Na hora do Irish Rip Hezlock takedown Tempo de Muito bem colocado Juiz ali no lance ali Olhando Balizando Boa reversão de Irish Guy Colocou ali agora Submissão em Loki Já reverteu muito, muito bem colocado Já fez ali o STF modificado Não acho que vai desistir logo de cara agora Está muito cedo É Defensão aqui que não vai desistir E busca muito essa vitória Já que é o que falta para ele É uma vitória Chama atenção do público não pagante do lado de fora Você viu Jim A galera vibraram de todos os lados É verdade O público que preferiu não pagar nada Um ingresso e assistir do lado de fora Que beleza A luta começa um pouco parada Você acompanha Jim Mas é o ritmo dos dois lutadores O estilo de luta dos dois lutadores é assim mesmo E aí está Belo golpe ali de Jlock Um Monkey Toss Opa Vai saindo ali Irish Guy Deixa eu tirar a cabeça O Loki fica tonto Verdade Momento agora de um dos dois aproveitar a vantagem Os dois lutadores estão marcando bobeira nesse momento Boa Boa esquiva de Irish Guy Pode ser agora Pode ser esse o momento Vai ali castigando o Loki no corner Mais uma vez Minha estratégia chama a atenção para a estratégia dos dois lutadores Estão deixando a desejar Estão deixando espaços em branco Isso fica muito fácil Para quem estiver em desvantagem contra-atacar Porque a energia retorna E o oxigênio, o cérebro e tudo mais A pessoa consegue pensar no que vai fazer em poucos segundos É O Loki O Loki abriu o espaço E O Irish Guy está dominando o combate agora Eu não acredito que ele fez isso agora Vamos ignorar A O fim Um, dois Não Um bom splash ali de Irish Guy Mas continuo chamando a atenção para os dois lutadores O combate O combate está deixando Deixando espaços Não é uma boa estratégia para o Irish Guy vencer um lutador diferente como o Loki É, acho que o Irish Guy tinha que ir para cima dele E não deixar espaço para o Loki Se deixar espaço o Loki vai dominar o combate E com certeza vai levar essa vitória Se bem que Contra todas as Todas as expectativas O Irish Guy está levando a vantagem inicial Você veja que ele está maltratando o Loki até o momento E eu esperava um Opa Acabou Voltou Lindo Espetacular Spin Albow Um Spin Albow Um dos volcos característicos de Loki Um semeador da Discord em cima de Irish Guy Como eu ia dizendo, Jimmy Se ele der espaços Loki vai aproveitar em um determinado momento Por ser mais experiente Vai ter um ataque mais Mais eficiente Vai ter um ataque mais forte E usando Aí sim Da sua experiência Veja Veja como ele vai minando com Com o Kine Drop No rosto do lutador mais novo Ele no pescoço ali Sim Pegada meio suja Veja a série de Albow É o que eu estou falando Sobre a experiência Veja Lindo o movimento Foi para o pin O juiz foi lá Um Dois Não A Irish Guy precisa acordar A Irish Guy precisa rever a sua estratégia Loki agora Superior no combate Viu Belo suplex Ambos estão se estudando Talvez Talvez Loki agora Esteja ali Agora Pronto Para fechar a fatura Loki aí chutando O Irish Guy Expulsou ele do ring Estou para fora do ring Com certeza Com certeza a experiência conta Nesse momento Veja Agora ele chama o público Para o combate Mais uma vez Galera Vai Isso A Irish Guy Me parece Me parece um pouco mais esgotado Do que Loki Sim 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 Os golpes de Loki São mais contundentes Olha lá Chute Sequência agora Também Vai maltratando ele Fora do ring O juiz adverte ele Para eles voltarem Para o ring Loki Loki é um lutador Como já dissemos aqui Além de experiente Ele sabe usar o ambiente A seu favor Veja como ele Joga ali O lutador mais novo Em cima do corner Provocando ali Uma dor Muito mais forte Não está contra as récordes É um movimento Permitido O juiz está ali Na contagem Sim, sim Não é um movimento Proibido Você veja que Ele usa O ambiente Contra o próprio lutador Isso é experiência Os fios fanáticos ali Vibrando ali Torcendo Chamando ali Aishigai para acordar E Loki maltratando ele Uma coisa que os fios fanáticos Não sabem É que Loki Está maltratando Pierre Aishigai Na frente da família dele Você vê ali Nós temos a irmã E namorada do lutador Sendo Sendo Maltratado Vendo Aishigai sendo Maltratado Pelo lutador Um chute no rosto Olha lá Ela Ela Mandou um dedo Para o rapaz Ali Para o Loki O Loki está rindo dela Porque ela está chorando Vendo O irmão Sendo massacrado Realmente A menina está indo As lágrimas Vendo Pierre chorar Belo chute Belo chute Um retorno E a família vai à loucura Assim como os outros fãs Pode ser agora O momento de Aishigai Pode ser agora Vários estompes Vamos lá Vamos acompanhar a reação De Aishigai Para cima de Loki Agora ali O furioso Silêncio Choque O Pedro Ajoelhada Vamos lá Aishigai Vamos ver Vamos ver o retorno dele Subiu A contagem continua O Loki já fez A intervenção Ali no momento Fazendo a contagem Retornar no início Conta ali a experiência A experiência Se ele quisesse ter Terminado o combate Ele já teria feito isso antes Agora é Pierre Quem o espera O Loki sobe com dificuldades Depois um bom ataque De Aishigai Continua ali maltratando Movimento Não Não subiu O Jax Fez ali Puxou ali pela cabeça De encontro as cordas Esse é um golpe Que faz ali Aquela tensão Na traqueia Aquela coisa Aquela coisa dolorosa No pescoço Super kick Super kick Ali no rosto De Loki Esse era o momento De Aishigai Tentar o fechamento Em Jimmy Ele vai Amovendo ali O Loki Também esgotado Os dois lutadores Do Reg Bom Leg Drop É agora É o fechamento Um Dois Não Não foi desta vez O Loki ainda Está inteiro no combate A Aishigai Como eu disse anteriormente Jimmy Parece mais gastado Digamos assim Os lutadores Dificuldades para levantar Fazer um forte calor Na verdade Jimmy Fazer um calor Muito forte no dia 10 Você consegue perceber O sol refletindo No rosto dos lutadores Opa Loki Reverteu Pegou Aishigai Ralph Nelson Não Não foi um Ralph Nelson Suplex Ralph Nelson Slam Ralph Nelson Slam Pierre mais uma vez Com a faca e o queijo Na mão Galera vibrando muito Torcendo muito pra ele Galera gritando ali Fogo Fogo Talvez numa Alusão ao cabelo De Pierre Cabelo vermelho Cabelo de fogo Não sei Os dois vão levantando com dificuldade Pierre lança Passou de um lado Que vem agora Loki Olha o drape no peito ali De Pierre Pierre está caído agora Loki Cansado Mas Tentando voltar Ao domínio no combate Verdade Dime Verdade Mais uma vez O controle do combate Trocou de mãos E Loki agora Parece Tentar ali uma manobra no corner Será agora The Wizard of Gore Que ele vai fazer Em todos os preceitos De que sim Jogou no outro corner Vem agora a gerada Não Não Não, não, não Dessa vez Boa reversão de Loki E aí sim Aí está a joelhada Seguida agora Do face wash Que ele chama de Wizard of Gore Um rosto Pesado ali Pegou na orelha No rosto de Pierre Pierre está completamente Exausto Está exaurido Ele nem sabe Quem é o outro Pelo O público O público recrimina O ataque de Loki Loki fala que ele vai dormir Um ataque violento Como dissemos anterior Um lutador violento Com lutador técnico É exatamente o que estamos testemunhando aqui Pierre mal consegue atacar Loki Ele tenta mas Já está no final das forças Pierre está exaurido agora Tenta bater em Loki Loki só dá um golpe nele Ele já Já cai Loki o chama para o combate Zomba do lutador Está sem forças Está sem forças Eu acredito que já temos um vencedor Veja A cada golpe que Loki dissere Pierre vai ao chão Pierre não aguenta mais Se mantém em pé Loki o busca Será que ele vai fazer agora Será que ele vai repetir o mesmo movimento Não É o Xiranoi Vai tentar ali o Xiranoi Regressão de Pierre Aishgai Talvez tenhamos falado cedo demais Quem sabe agora o pin Acho que agora vai O juiz foi lá Um Dois Saiu Espetacular amigo Saiu-se bem Aishgai Aishgai está inconformado Que não conseguiu Terceiro pin Seria a chance dele agora Tentar Tentar agora Que conseguiu a reversão Do Xiranoi Tentar ali Um golpe de finalização Ou um golpe característico dele Mais forte Para igualar a situação Porque veja Ele está visivelmente mais cansado Visivelmente mais esgotado Do que Loki Agora Lua ataca Veja que Loki não cai nos seus ataques Enquanto que Aishgai caia Com simples cotoveladas Demorou muito Não, não, não Não deve fazer isso Ele já pagou por esse preço também Contra Contra Lohan Campos De querer se exibir Antes de terminar a luta E pagar o preço Ela chamando o público ali Mas Não deu muito certo Loki Reverteu E o chamo para o combate Minha Nossa Senhora Que chute foi esse Acho que apagou o Pierre Belo chute no rosto ali Super kick no rosto Pierre está completamente tonto Vai kick Ragnarok Ragnarok Para encerrar o combate Com certeza Veja Um, dois, três O Pierre Estava ali completamente Já fora de si Estava apagado Literalmente Sobre o ring Com as pernas cruzadas E tudo Se trouxeram Um travesseiro Ele dorme ali mesmo E só levanta amanhã Galera ali Vaiano Loki Loki Zangoriano Pela vitória Feliz Pela vitória Agora Pierre apagado Vou te tomar um belo golpe Ragnarok De Loki Eu sinto pela família De Irish Guy Ao testemunhar Esse Ataque Covarde De Loki Não é Veja como ele não tem Íntico de respeito Pelo público Agora sim Pierre e Irish Guy Voltando Voltando aos sentidos E Enfim Foi um bom combate Apesar de tudo O novato Que resistiu bem A lutadora experiente Me agradou bastante Foi essa Mais um combate Da Phil Irish Guy Saindo do ring Agradecendo o apoio Do público Mas não foi dessa vez Quem sabe da próxima É verdade Na próxima com certeza Irish Guy Falar mais um grande show Esse garoto Tem um grande futuro Pela frente Mais um grande show E Ele falou que vai voltar Vai voltar Ele quer uma vitória Na equipe É isso Essa foi a luta Entre Loki E Irish Guy Vocês Phil Fanaticos Acompanharam mais esse combate Continuem conosco Vocês que baixaram O nosso vídeo E para todos vocês Que estão assistindo Pelo Youtube Até a próxima semana É isso Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.